E aí pessoal, Betelesa, Rodrigo Bibo do site e podcast Bibletalk.com E aí deixa eu dizer um negócio, se você não está ouvindo a nossa série de podcasts chamada BTCast Plus Focados, né, podcasts focados no livro Igreja Centrada Eu digo que você precisa ouvir, de verdade Ele não é um podcast só voltado para líderes, pastores e professores de teologia, enfim Não, ele é um podcast, a gente foi descobrindo ao longo dos episódios Que o cristão deve ouvir esse podcast e ler esse livro E ler o livro ouvindo o nosso podcast Porque é um livro que fala sobre o papel da igreja no mundo A igreja de Deus, a sua ação na cidade Gente, sério, está muito legal A gente já lançou 12 episódios e tem sido muito, muito edificante Gravar o programa e quem ouve não se arrepende Então está geralmente lá eu, Cacau, Igor Miguel De vez em quando o Alex, às vezes o Marquito Lopes Tem sido assuntos e papos muito legais Então vem com a gente no BTCast Plus, tá bom? Que eu tenho certeza Se você quiser ir direto para os episódios do BTCast Plus O link está aqui na descrição desse vídeo E se eu lembrar, vai estar passando aqui em cima Aí você vai ir direto para os episódios do BTCast Plus, tá bom? Mas ouve lá, ouve lá que está muito legal Gente, outro aviso que eu quero dar é que nesse canal vai rolar muita coisa voltada para a igreja Nas próximas semanas Porque eu estive no CTPI Que é o Centro de Treinamento para Plantadores de Igreja Lá eu gravei com muita gente boa Claro que o assunto foi igreja, foi revitalização de igreja Mas vai ser massa Por que é legal você ouvir isso? Talvez o conteúdo não seja assim extremamente voltado para você Que é um leigo, que só vai na igreja domingo Mas é legal você ver o conteúdo para você entender um pouco o que o seu pastor passa O que o obreiro na sua igreja passa Enfim, então eu acho que é legal Vale a pena você dar uma conferida Gente, por falar nisso Eu até quero abrir já essa série de vídeos Com um vídeo meu aqui mesmo, sem edição Com uma reflexão que eu tive hoje Sobre o Ministério Pastoral Quando eu era criança Se falava muito em política lá em casa E uma das coisas que se falavam Eu não sei se é ainda hoje Mas antigamente se falava muito isso Que um político, ele tem que fazer asfalto Aliás, até teve aqui em Joinville, Santa Catarina Um vereador Que ele até foi meio que Vazou um áudio dele Ou ele fez uma propaganda política mesmo Ah, meu nome é Bizonio Não sei como é o nome dele Meu nome é fulano E eu faço asfalto Porque o que o povo quer é asfalto E antigamente se falava muito isso Por que que políticos, por que que prefeitos Não investem em saneamento básico Porque saneamento básico fica embaixo da terra Ninguém vê Agora, o que que é mais importante Pensando em termos de urgência para a cidade É mais importante ter uma praça Um estádio de futebol Ou ter saneamento básico Bem, numa resposta rápida e fria Obviamente que é o saneamento básico Eu claro que o estádio de esporte é importante Uma praça é importante Mas eu tô pensando assim, gente Em necessidade, ok? Em urgência Mas se falava que fazer saneamento básico Não é interessante porque fica embaixo da terra Prefeito tem que construir ginásio Prefeito tem que construir asfalto Fazer asfalto Prefeito tem que inaugurar coisa Prefeito tem que mostrar Tem que ter a obra Tem que ter a plaquinha com o nome dele Inclusive, eu convivi por um tempo Em uma denominação Onde a obra do pastor Era construir um templo Porque ele queria ter a plaquinha dele lá Esse templo foi construído No ano tal pelo pastor tal E aí, se ele não fosse o construtor Ele tinha que mexer alguma coisa no templo Para que tivesse um anexo na plaquinha E foi ampliado Ou foi restaurado no ano tal pelo pastor tal É a mesma mentalidade É a mesma mentalidade do político Sendo generalista aqui Ou seja, não Vamos construir coisas que as pessoas veem Não importa se ela é mais necessária Se ela é urgente Não, vamos construir coisas visíveis Que gerem aplausos Que gerem placas comemorativas Agora Se eu paro para pensar no ministério pastoral E eu presenciei Visualizei isso muito nos últimos dias Cara, o trabalho do pastor Ele é muito parecido com o saneamento básico Ele está mais ligado ao saneamento básico Do que a construção de um ginásio Ou de qualquer outro entretenimento para a população Que quero deixar bem claro Que tem os analfabetos funcionais, né? Eu não estou dizendo que não é importante É muito importante Tem o parque da cidade Que fizeram aqui em Joinville Perto do meu escritório Mano, eu não uso Mas tem uma galera que usa Que anda Eu já andei de roller lá É muito importante Ter lugar para caminhar Agora, né? Na galera Nessa vibe fitness Eu estou dizendo que é importante Vocês entenderam, né? Mas o saneamento básico É fundamental Entende? Importante Fundamental Então, o trabalho do pastor Ele é muito parecido com o saneamento básico Por quê? Mexe com sujeira Dá muito trabalho E poucas pessoas percebem Está muito ligado O trabalho pastoral está muito ligado Ao que é o saneamento básico Ele mexe com a sujeira da igreja Ele mexe com a sujeira do ser humano E dá muito trabalho Consome o pastor Consome a mente dele Aqui eu estou usando o pastor Mas serve para qualquer líder de ministério Departamento Que também se incomoda E se envolve com as pessoas Então, assim, gente E poucas pessoas percebem É muito comum Dependendo de fases, né? A igreja tem várias fases Mas dependendo do estágio que uma igreja está Ela talvez não consiga fazer muitos eventos Ela não consiga chamar pregadores de fora Ela não consegue mobilizar muitas coisas Mas se ela tem um pastor Ou uma equipe pastoral Que é temente a Deus E entender o seu chamado e a sua vocação Ela vai estar trabalhando No saneamento básico da igreja E esse saneamento básico Ele não aparece Às vezes você pode olhar para o seu pastor E achar Pô, meu pastor não faz muita coisa Porque você olha para alguém na internet E você vê aquela coisa, né? Aquela igreja na internet Super movimentada Fazendo várias coisas e tal E a sua igreja um pouco movimentada Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar É o seguinte Aquela igreja que é movimentada Ela pode ser uma igreja movimentada em eventos E ao mesmo tempo ser uma igreja que também cuida Das pessoas, ok? Não vamos julgar que uma igreja que faz eventos É uma igreja que não cuida das pessoas Agora, é claro que tem alguns pastores Que são tipo político mesmo Eles querem fazer eventos Porque é eventos que mobiliza a galera É evento que dá boa postagem na internet É evento que dá plaquinha e que dá aplausos E ele esquece do saneamento básico, né? Porque o saneamento básico, gente Ele não dá aplausos Eu conheço histórias de pastores Que investiram tempo na vida das pessoas Limpando a sujeira e a caca das pessoas Enfrentando desafios no casamento Na empresa E realmente lidando com a sujeira do ser humano Essa pessoa se recuperar Ser limpa, né? A ovelha ser limpa pelo pastor No caso, o pastor é só um canal do supremo pastor, né? Quem limpa mesmo é Jesus E, cara, passar um tempo Essa ovelha dá as costas pro pastor Dá as costas pra igreja E aí ninguém viu as horas que esse pastor gastou com esse fulano Ninguém viu os momentos que esse pastor acordou de madrugada E foi lá atender o casal Entendeu? Isso é saneamento básico Ninguém tá vendo Mas o saneamento básico é fundamental Por quê? Porque quando uma igreja não trata do saneamento básico Ela não é pastoreada Chega uma hora que começa a feder Chega uma hora que... Porque como o evangelho não está ali purificando a comunidade Chega uma hora que os eventos Eles não vão ser suficientes para tapar o mau cheiro Mas isso pode demorar décadas, né? Para aparecer o mau cheiro Então, gente Sabe, o que eu quero dizer com tudo isso? Estou falando aqui há oito minutos Valorize o trabalho do seu pastor Gente, eu tô aqui partindo para as postas De que você gosta do seu pastor Se você não gosta do seu pastor Nem adianta eu gravar esse vídeo Porque você já vai comentar É, mas tem pastor que faz isso Tem pastor que faz aquilo Eu estou partindo de um pressuposto A gente tem que explicar para os analfabetos funcionais, tá? Eu estou partindo de um pressuposto De uma igreja saudável De um pastor saudável Que não quer dizer que ele não tenha defeito Claro, talvez ele precise se animar para algumas coisas Aprender outras, ok? Mas eu tô partindo de um pressuposto De pastores saudáveis, ok? Então assim, gente E às vezes a igreja tá meio devagar mesmo Em algumas coisas Mas o seu pastor provavelmente O seu líder provavelmente Ele está trabalhando muito Muito, muito, muito E tá sendo custoso para ele E a gente não tá vendo Tá? Porque saneamento básico é isso Fica embaixo da terra Mas é fundamental Mas sabe o que é importante? O nosso pai que nos vê em secreto Esse recompensa Então eu penso que o pagamento do pastor Muitas vezes Na maioria das vezes É... Vem do próprio Deus Talvez venha aqui Ou talvez só venha na eternidade Então você amigo de ministério Força! É nóis! Mas enfim Vocês entenderam o recado desse vídeo, né? Acho que deu pra pegar Né? Eu tô até falando calmo Pausado Pra não ficar irado Não, tá tudo controlado aqui Entendeu? Três dramim Beleza? Deus abençoe todos vocês Até o próximo vídeo Se ele quiser assim permitir Fiquem todos na paz O Senhor Jesus Enquanto ele não volta A gente vai lidando com a sujeira dos outros